Tanta água no coco, o riacho tão seco e só O cercado é de toco arado, é de pedra e pó Um cansaço na rede, uma sede de se estranhar Sei lá Um olhar pra parede, uma prece pro céu chorar Sei lá Se pudesse o céu chorrer, só a metade do que chove no meu coração Lá-bo-lá pra beber, que o chão virava neve de tanto alto não Viro pra viagrecer, meu rosto de bebê, por encar na janela Tanto milho pra colher, que nunca mais se vê no fundo da panela Se pudesse o céu chorrer, só a metade do que chove no meu coração Lá-bo-lá pra beber, que o chão virava neve de tanto alto não Viu daqui aquecer, meu rosto de bebê, por encar na janela Tanto milho pra colher, que nunca mais se vê no fundo da panela Tanta água no coco, o riacho tão seco e só O cercado é de toco, o arado é de pedra e pó O cavalo no ovinho, o filho que vai chegar Sei lá Tem cabelo de milho, o brilho do sol molhado Sei lá Se pudesse o céu chorrer, só a metade do que chove no meu coração Lá-bo-lá pra beber, que o chão virava neve de tanto alto não Viu daqui aquecer, meu rosto de bebê, por encar na janela Tanto milho pra colher, que nunca mais se vê no fundo da panela Se pudesse o céu chorrer, só a metade do que chove no meu coração Lá-bo-lá pra beber, que o chão virava neve de tanto alto não Viu daqui aquecer, meu rosto de bebê, por encar na janela Tanto milho pra colher, que nunca mais se vê no fundo da panela Tanta água no coco, o riacho tão seco e só Um cercado de toco, o arado é de pedra e pó Um cansaço na rede, uma sede de se estranhar Sei lá Um olhar pra parede, uma prece pro céu chorar Sei lá Se pudesse o céu chorrer, só a metade do que chove no meu coração Lá-bo-lá pra beber, que o chão virava neve de tanto alto não Viu daqui aquecer, meu rosto de bebê, por encar na janela Tanto milho pra colher, que nunca mais se vê no fundo da panela Tanta água no coco O riacho tão seco e só Seu 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 Seu